Ah, tá. Não, tô ligado. Eu viajei mesmo. Espere aí. Primeira vez em um bom vizinho? Você não pode ir caminhando sem a insurância. Você melhor vai voltar, ou você é o que vai precisar de a insurância. Ei, tudo bem. Nós vamos dizer que sua insurância está pagada por agora, ok? Whoa, whoa, whoa. Time out. Se alguém põe pela porta a primeira vez, eles são convidados. Você põe essa extorsão. O que você importa? Ela não é um de nós. Não amor para o seu presidente, Finn. Eu disse, deixa ela ir. Você é forte, Hancock. Você continua deixando os outros caminhando por nós. Um dia, vai ter um novo mar. Vamos lá, cara. Isso é eu que estamos falando. Let me tell you something. Não, por que você tem que ir e dizer isso, hein? Você está me amando aqui, né? Agora eu sei que você tinha o Finn ali atrás, mas o mayor tem que fazer uma coisa. Você está bem? Não é todo dia. Eu me desculpe e 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 me desculpe. Nós não estamos vivendo o suficiente, mas nós não nos julgamos por isso. Os caminhões dos pessoas, para as pessoas. Você me sentiu? Todo mundo está bem-vindo. Dos pessoas, para as pessoas. Oh, irmão. Hehehehe. Eu posso dizer que eu já vou gostar de você. Só considera essa cidade, sua casa, longe de casa. Esse bicho, ele é companion também, se eu não me falho. Vamos roubar ele? Puxa. Puxa. Obrigado.